Autoridade de Inspeção Fiscalização Atividade Econômica Sanitária no Alimentar IFAESA Destrói-se-ção Hiraknebe-Lioprazo e Atíbar Terça-feira, na Inspirador Zeral, Autoridade de Inspeção Fiscalização Atividade Econômica Sanitária no Alimentar Ernesto Monteiro Hateten Produto Hiraknebe Destrói-Né, IFAESA Prende e Atinan Rihunrua, Ruanulo Resinrua E estabelecimento Rihunrat Limanulo Resinrua e Território Nacional Produto Hirakneha Nessan Hahan Bebidas No Cigarro Resultado, serviço, IFAESA Durante TINAN IDA HALO Vai estabelecimento todo, IFAESA Território Timor-Larantau Porque incluímos o capital dele Não é resultado, mas é uma destruição O estudo, porque é estabelecimento que a gente controla Durante TINAN IDA HALO Há muito 4.053 estabelecimentos O estudo, porque é entre o estabelecimento de Hirakne Nós temos um dia com o Baraclil, nós vemos que ela viola a infração com o Baraclil e a viola comete a infração com 227 estabelecimentos. Nós temos um dia com o processo de coto e com os produtos que nós temos, nós temos bebidas e incluímos o tabaco que é levado. Tuir Ernesto Montero, da dauné, é feita a armazém que vai ter que prender, mas nós temos um plano de compra-contentor que vai ter que prender. Nós temos um armazém específico que vai ter que acomodar que vai ter que fazer, mas nós temos um seguro que vai ter que funcionar. Nós temos um plano de compra-contentor que vai ter que fazer, mas nós temos que fazer isso e que vai ter que fazer. Nós temos medidas que não tem. Quando nós temos um plano de compra-contentor que vai ter que fazer, nós temos que fazer isso, e nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer 4 mil, talvez 3 mil e tal. Enquanto já tem um aumento de Rua-Rua-Ras-Sanulur-Ras-Sinhitu, tem um aumento de Rua-Ras-Sanulur-Ras-Sinhitu, aí faz a conseguir recolha coima de cofre estadual de Rua-Ras-Sinhitu, em dolar americano, Rua-Ras-Sinhitu, em dolar americano, Rua-Ras-Sinhitu, em dolar americano, Rua-Ras-Sinhitu, em dolar americano, Veronica Barros, Leñalai, RTTL. Tchau, tchau.